RICARDINHO E O GURU Minha vida está perdida, eu não sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco, eu preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante vou morrendo, é preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Me encontrar, me encontrar, me encontrar E já foi, a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes, de trocar ombra sempre por um lance Como é que ainda tem coragem, de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de que não se importa Essa é a nossa, hein? Alô, balconista? Alô, balconista? Meu coração já não aguenta mais Ficar sem ter você não sou capaz Como é que eu vou curar essa vida Que aperta o meu peito por ser menino? E se você tá achando que é mentira Eu vou tirar uma foto das bebidas Enquanto você não voltar pra mim Eu vou enchendo a cara Eu vou bebendo até cair Balconista Vem me encontrar aqui Eu tô na frente da sua casa Se você não aceitar daqui não vou sair Balconista Diga que vai aceitar Prometo que eu vou mudar A gente vai ser bem feliz A gente vai casar Balconista Meu coração já não aguenta mais Ficar sem ter você não sou capaz Como é que eu vou curar essa ferida Que aperta o meu peito por ser menino? E se você tá achando que é mentira Eu vou tirar uma foto das bebidas Enquanto você não voltar pra mim Eu vou enchendo a cara Eu vou bebendo até cair Balconista Vem me encontrar aqui Eu tô na frente da sua casa Se você não aceitar daqui não vou sair Balconista Diga que vai aceitar Diga que vai aceitar Diga que vai aceitar Prometo que eu vou mudar A gente vai ser bem feliz A gente vai casar Balconista Vem me encontrar Vem me encontrar aqui Eu tô na frente da sua casa Se você não aceitar daqui não vou sair Balconista Diga que vai aceitar Prometo que eu vou mudar A gente vai ser bem feliz A gente vai casar A gente vai ser bem feliz A gente vai casar A gente vai ser bem feliz A gente vai casar Carimbaí, sete quatro, nove, 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 sete, vinte e cinco, é dois L.T. Produções C.A. Menor Ricardinho e o Guru Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar E divana Matinda lá H. Menor Ricardinho e o Guru Ricardinho e o Guru Castiga Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo L.T. Produções L.T. Produções L.T. Produções Faltou coragem pra dizer que não Baby, ligue e pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo E o que é? Pensando em maltratando Ricardinho e o Guru Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti É se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente, diga, acabou o amor Mas se você quiser sobrou amizade Se muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te ver acordar sem maquiagem E pode arrumar as malas E vir mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos E já imaginei a gente Um lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha E o jardim do amor Pra gente se amar E vem E vem Neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E vem Neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Aceitando de novo Nt Produções Carimba 74 9 999 97 2562 As vozes que castigam Ricardinho E o Guru Pode arrumar as malas E mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Um lugar sem subir e medir Com a minicópia sua E outra minha E o jardim do amor Pra gente se amar E vem E vem Neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem 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 Neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem Neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem Neném Eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém LT Produções Carimba Caste Sucesso Ricadinho E o Guru Oh Eu que nem sou lá Essas coisas Toda Pela se apaixonar Meu Padrão de beleza É desses meia boca E pra piorar A granada curta O cabo velho Só pega no tranco Um espetinho E doa ceba É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu para agarrar com seu pereguedê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu para agarrar com seu pereguedê Ricadinho E o Guru Oh Eu que nem sou lá Essas coisas Toda Pela se apaixonar Meu Padrão de beleza É desses meia boca E pra piorar A granada curta O cabo velho Só pega no tranco Um espetinho E doa ceba É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu para agarrar com seu pereguedê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu para agarrar com seu pereguedê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu para agarrar com seu pereguedê Carimbaí Olha só nós dois Outra vez terminados Ela tá decidida, tá desiludida Ela quer trabalho Disse o coração dela Agora tá congelado E pra resolver tem que passar uns dias de molho no álcool Deixa o corpo secar Deixa o rosto molhar A cabeça girar Que ela vai se lembrar Que a vida é uma hora de grande Que nunca tem fim Roda agora e para em mim Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento e você tá me perdendo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem domada que em casa Olha só nós dois Outra vez terminados Ela tá decidida, tá desiludida Ela quer dar trabalho Disse o coração dela Agora tá congelado E pra resolver tem que passar uns dias de molho no álcool Deixa o corpo secar Deixa o rosto molhar A cabeça girar Que ela vai se lembrar Que a vida é uma hora de grande Que nunca tem fim Roda agora e para em mim Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento e você tá me perdendo Coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem tomada que em casa Que nunca tem fim Que nunca tem fim Que nunca tem fim E já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa É a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Quando eu chorei, ela jurou Quando eu caí, me levantou A gente superou Se eu sofri, ela sofreu Do que eu comi, ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita, a gente progrediu No sofrimento eu tive Ela que jamais desistiu E que jamais desistiu Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Darão a cachaça que o chifre tá queimando Ricardinho e o Guru Quando eu chorei, ela chorou Quando eu caí, me levantou A gente superou Se eu sofri, ela sofreu Do que eu comi, ela comeu Mas a gente venceu Porque justiça seja feita, a gente progrediu No sofrimento eu tive Ela que jamais desistiu E que jamais desistiu Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Sou louco pela minha fiel E não troco por nada nesse mundo Ela me quis sem nada E agora vai me ter com tudo Oh, 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 oh E manda de ricadinho Quando ela chegou na minha mesa Eu me levantei, olhei pra ela e falei assim Você não sabe o homem que você perdeu E fui levantando E só eu não beijei outra pra não perder a elegância Ela pegou no meu braço e falei assim pra ela, oh Solta meu braço A vida é minha e o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surdo não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você me deu Rainha da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essa periguete de internet, rapariga digital Nunca vai encontrar uma paixão real Essa periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Periguete de internet, rapariga digital Nunca vai encontrar uma paixão real Essa periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Bebem e sofrendo, amando e chorando As vozes que castigam L.T. Produções Carimba quer sucesso Ricardinho e o Guru Logo você me deu Rainha da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Essa periguete de internet, rapariga digital Nunca vai encontrar uma paixão real Essa periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Periguete de internet, rapariga digital Nunca vai encontrar uma paixão real Essa periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu E o Guru Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, nenê Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Que mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Agora cê vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho E mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Agora cê vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Eu devo ter cara de bobo Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, nenê Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Que mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Agora cê vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Que mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Agora cê vai chorar, chora feito um bebezinho Vai leva a troquinho E quem mandou cê vacila com o meu coraçãozinho Vai leva a troquinho, vai leva a troquinho Agora cê vai chorar, chora o fim de um bebezinho Vai leva a troquinho, vai leva a troquinho Quem mandou cê vacila com o meu coraçãozinho Vai leva a troquinho, vai leva a troquinho Agora cê vai chorar, chora o fim de um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que eu sou biscoitinho Só estivo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor E é, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que eu sou descoitinho Só sigo na hora do lanchinho Eu não quero pra me acabar Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais água Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais água Só me quer quando não tem amor Ricardinho e o grupo pisando e castigando Lá vem você chorando com a mesma conversa Você não tem vergonha nessa cara lena Já sei até quando começa a soluçar E aquela parte que cê tenta me beijar Essa carinha não, essa vozinha não Você que errou e eu tô quase pra pedir perdão Não exagera não, levanta desse chão Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou A fonte do meu choro e do meu amor E o contato do sucesso é 749-9997-2562 L.T. Produções Vai castigar! Ricardinho e o Guru Lá vem você chorando com a mesma conversa Você não tem vergonha nessa cara lena Já sei até quando começa a soluçar E aquela parte que cê tenta me beijar Essa carinha não, essa vozinha não Você que errou e eu tô quase pra pedir perdão Não exagera não, levanta desse chão Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou Eu até voltava, juro que chorava Se eu tivesse lágrimas, mas você secou A fonte do meu choro e do meu amor L.T. Produções, a marca do sucesso E eles estão Eu até voltava, juro que chorava Eu até voltava, juro que chorava Eu até voltava, juro que chorava E eles estão Obrigado.